E as músicas da banda Motory Crew disparam nos streamings de música logo após ter sido disponibilizado o filme The Dirty da Netflix. O Príncipe Dragão foi renovado para sua terceira temporada. Annabelle Comes Home ganhou seu primeiro trailer. E a segunda temporada da série Titãs deve chegar no final do ano no Nerd Cell de hoje. E antes de contar para vocês quais são as notícias de hoje, eu peço para que vocês se inscrevam no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Assim, todos vocês vão me ajudar com o crescimento do Guia Definitivo de Tudo. E foi divulgado um trailer da segunda temporada de She-Ra e as Princesas do Poder. No trailer divulgado pela DreamWorks TV, podemos ver She-Ra lutando contra as forças do mal. A primeira temporada de She-Ra e as Princesas do Poder já está disponível no catálogo da Netflix. A segunda temporada vai chegar no dia 26 de abril. E a Netflix renovou a animação O Príncipe Dragão para sua terceira temporada. O anúncio foi feito pela própria Netflix em seu painel na WonderCon que aconteceu na Califórnia. E lá, eles confirmaram a terceira temporada da animação. Na terceira temporada, teremos Hyla e Caelum prestes a entrar em Shadia. Enquanto o jovem Ezran retorna para casa para tomar seu posto como rei. Enquanto isso, Lord Viren começa a perceber a influência e o poder de seu novo aliado, o misterioso Elfo Árabos. As duas temporadas de O Príncipe Dragão estão disponíveis no catálogo da Netflix. A terceira temporada segue ainda sem a previsão do seu lançamento. E foi divulgado o ator que vai interpretar o pretendente de Lara Jean no filme Para Todos os Garotos que Já Amei 2. A Netflix divulgou um vídeo dando detalhes da produção da continuação de Para Todos os Garotos que Já Amei. Ele é apresentado o ator Jordan Fisher, que vai interpretar o personagem John Ambrose, o novo interesse romântico de Lara Jean. Ainda não há previsão de lançamento para a sequência de Para Todos os Garotos que Já Amei. Assim que eu souber de mais detalhes, eu conto para vocês aqui no Guia Definitivo de Tudo. E as atrizes Octavia Spencer e Melissa McCarthy vão interpretar o novo filme da Netflix sobre super-heróis, chamado Thunder Force. Essa informação foi dada pelo Deadline, dizendo que as duas atrizes vão estrelar essa nova produção da Netflix. Ainda não foram divulgados maiores detalhes desse novo filme. Sabe-se apenas que as duas atrizes vão interpretar duas mulheres que descobrem seus super-poderes recentemente, mas ainda não sabem lidar com isso. Até o momento, Thunder Force segue ainda sem a previsão do seu lançamento na Netflix. E segundo noticiado pelo Deadline, após a disponibilização do filme The Dirty na Netflix, as músicas da banda Motory Crew tiveram um grande aumento de procura nas plataformas de streaming de áudio. Segundo o Deadline, as músicas da banda tiveram um aumento de procura de 570% no Spotify, 669% no Deezer, 900% na Apple Music e 2027% na Amazon. Além disso, o livro The Dirty atingiu o topo da lista dos mais vendidos pela Amazon. O filme The Dirty está disponível no catálogo da Netflix. Eu aconselho a vocês que vão lá e confiram porque é um filme muito divertido. E foi divulgado o trailer do filme Annabelle Comes Home. Determinados a impedir que Annabelle cause mais danos, os demonologistas Ed e Lorraine Warren levam a boneca para sua sala de artefatos em sua casa, colocando-a em segurança atrás de um vidro sagrado e assegurado pela bênção de um padre. Mas em uma noite profana de horror, Annabelle acorda os espíritos do mal do cômodo e estabelece um novo álbum. A filha de 10 anos do Warren, Judge e suas amigas. Annabelle 3 está prevista para ser lançada nos cinemas no dia 28 de junho. E a DC anunciou que a segunda temporada da série Titãs deve chegar em um streaming DC Universe no final do ano. Segundo o divulgado pela DC em seu painel na WonderCon, eles disseram que agora a segunda temporada da série Titãs vai chegar entre setembro e novembro de 2019 na sua plataforma de streaming. Além disso, através da conta oficial do Twitter da DC, foi divulgado um cartaz com os novos personagens que estarão agora na segunda temporada. A segunda temporada da série Titãs está em desenvolvimento ainda pelo canal DC Universe, que é o streaming da DC. Aqui no Brasil, a série é exibida pela Netflix, que ainda segue sem a previsão do lançamento da segunda temporada. E essas foram as notícias do NerdCell de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, assine o nosso canal, clique no sininho para receber as nossas notificações. E não se esqueça de fazer um comentário nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube. E não se esqueça de fazer um comentário nesse vídeo.